Música Oxe mano, será que a professora não vai vir hoje? É verdade né? A professora nunca atrasa, será que ela não vai vir hoje? Ah não, eu queria tanto que a professora viesse pra dar aula Cala a boca Hermione, tomara que a professora não venha Ai, que ódio Eu vou fazer uma macumba pra ela não vir Que a professora não venha Eu vou fazer macumba também, eu quero ir pra casa Que merda de escola Eu hein, credo Nojinho desse povo Tomara que o carro da professora quebre Credo gente Não pode desejar o mal pra ninguém não Vocês sabiam que se você desejar o mal pra uma pessoa O mal vem pra si mesmo? Não pode desejar o mal Lá vem a santinha Eu não sou a santinha Eu apenas estou dizendo o que eu aprendi em casa, né? Eu tô dizendo o que eu aprendi em casa Que chata véi, vai pra lá Hermione Eu hein Ih gente, parece que a diretora está vindo hein Fique quieto, fique quieto A diretora, a diretora, a diretora Alunos, bom dia Diretora, nós vamos embora, né? Não vai ter nenhuma aula Verdade, verdade Nós tem que ir embora Ué, mas quem disse a vocês que vocês não terão aula? A professora me ligou me dizendo que ela não chegou porque teve alguns probleminhas pessoais Mas, que daqui a 5 minutinhos ela estará chegando Que merda hein Ah não Não acredito pivete, você é doido mano Sabe de uma coisa, eu vou pular esse muro aí dessa escola e fugir Você disse o que bunda mole, que vai pular o muro? Pois, você fique sabendo que se você cometer esse crime Ou melhor, esse ato você será suspenso por um mês Não, não diretora, não Eu quis dizer outra coisa, eu disse que eu vou assistir a aula da professora Foi isso, você entendeu errado Hum, acho bom Até mais Gente, eu cheguei, tá? Por que você não morreu professora? É o que Sandra? Ah, sei lá, era melhor você ter morrido atropelada Ou algum acidente Mas pra ter aula hoje, credo Mas que falta de educação Que saco, eu não quero assistir a aula de professora chata Ah é? Você não quer assistir a minha aula? Aham, entendi, tá bom então Agora você aproveita e levanta aí da sua cadeira E saia da minha sala agora e vai pra direção Mas eu não vou mesmo Sandra, se você não sair dessa sala agora Eu te dou uma suspensão de 15 dias É, né? Melhor sair dessa sala do que ficar olhando pra cara de certas pessoas Olha E quem não quiser assistir a minha aula É só se levantar e sair também, tá? Meu Deus! O Bunda Mole é maluco O que que Bunda Mole tá fazendo? Ai, ai O que que foi, gente? Tão tudo olhando pra mim com essa cara aí Parecendo que vira um fantasma Eu, hein? Tô fazendo a ponta aqui do lápis, mano Eu, hein? Hum, engraçadinho, né? Você, Bunda Mole? Se levantou pra gente achar que você ia sair, né? Hum E é doido, professora Eu só fui fazer a ponta do lápis mesmo Eu não sou comédia não, mano Sério, não tá maluco? Uhum Eu sei Então, gente Abra os seus livros na página 59, tá? Professora Vai pra essa atividade? Vou sim, Hermione Mas não vai ser agora Tá bom, professora Acharam a página, gente? Achei, mano Sim, professora Achei, teacher Oxe, João Mas cadê seu livro? Professora É que Eu esqueci o meu livro Ai, meu Deus, João Você foi logo esquecer esse livro logo hoje Ah, professora Eu esqueci É sério Você quer que eu vá lá na minha casa Correndo ligeiro? Eu vou correndo, professora Eu vou correndo tão ligeiro Tão ligeiro Que eu volto aqui um minuto Quer que eu vá lá pegar a minha casa? Ó, João Eu vou te deixar você ficar na sala Por hoje só, tá? Só hoje Mas da próxima vez Vê se não esquece Porque senão Eu não vou deixar você entrar mais na minha aula Sem o livro Tá, professora Eu prometo que eu não vou esquecer mais, tá bom? Aham Assim eu espero Ô, gente Então Eu mandei vocês abrirem aqui na página 59 Daí vocês vão ler esse texto, tá? Que tá aqui na página 59 E em seguida Vocês vão fazer um resumo Desse texto aqui, tá bom? Ok, professora Que merda, véi Resumo Eu odeio fazer resumo Ô, professora Pra fazer de lápis ou de caneta o resumo? Pode fazer de lápis mesmo Não tem problema Tá, tá, tá Ainda bem, né? Que eu só trouxe o lápis mesmo Calma, gente Calma Não saiam agora, tá? Não saiam Eu preciso saber se vocês já terminaram o resumo Professora Eu terminei o meu resumo, tá? Ok Tudo bem, Hermione Pode ir embora você Ô, teacher Eu também terminei, tá? Ok, Paty Você também pode ir Vai Professor Professora, o meu eu vou fazer em casa Você já sabe, né? Aham Eu já tô sabendo, João Pode ir, pode ir Professora Deixa eu te falar, né? Então Eu tava tentando aqui fazer o resumo Só que eu não consegui terminar Daí Eu posso fazer na minha casa, né? Tá, bunda mole Tá Você pode ir, então Mas Você faça em casa mesmo, viu? E me entregue Tá bom, professora Valeu Oxi Eu vou fazer em casa pela internet Tchau, tchau E você aí? Já terminou também seu dever de casa? Ah, eu acho que você tá esquecido, né? Que é curtir, se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Esse é seu dever de casa Você já fez? Eu espero que você já tenha feito, hein? Porque senão eu não vou dar o visto E é isso Até a próxima aula Tchau Tchau